Boas malta, bem vindos a mais um vídeo de descaganifobéticos Que é o primeiro aliás, que é o primeiro E Tiago está super excitado que nem consegue falar com a boca Mas por favor fala Por acaso até consigo Vamos jogar Superbomber Man Boa! Mas eu sou gay já Então Pois é, Superbomber, man que sou eu e a girl que é o Tiago O Maricas É Maricas Eu e o Tiago vamos jogar Ops, dei um mico É para Oh meu Deus Como a fiel Caralho, sou mesmo um estúpido Bem És mesmo um estúpido Tótil Olha, vamos então jogar na Superbomber Nintendo Estamos a usar o emulador como é óbvio Porque eu Não, compramos a Superbomber Nintendo Exato, compramos a Superbomber Nintendo Adquirimos Com dinheiro totalmente legal Legítimo até Legítimo Não, vamos, dois homens Aliás, eu aumento o Maricas ou assim Oh pá, sou gai já Pode ser até 5 pontos, que assim dura bastante mais tempo, digo eu Sim E eu escolho Escolhe a tua pista Esta Pode ser, anda lá Estás sempre a escolher essa também Caralho Foda-se Caralho Tu brincar Nunca se diz hoje nem é Oh mãe, o que é que eu fiz? Ok, aparentemente Salta-se Oh, tu recano, estou errado, sou um bocado estúpido Ok Outra bomba Ok, eu não faço a mínima ideia o que é que é isto Que Então olha, tu metes bombas E tu salta-se Eu estou um bocado confuso Sinto, saltas olha Oh não, 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 não... Ok Eu pensava que ia morrer... Eu aonde estas vindo? Não Tem喔 É super Preto mas um bocadinho Ah não! Ah, Camandro, não é? Olha o que isto está! Balma! Ah, pois é isto! Olha, o que é isto? Oh! Oi! Oh my god! Olha para mim, super rápido! What the fuck? Calma, olha para isto! Oh não! Ok, estou um bocado confuso! Olha outra vez, outra vez! Não! O gajo apanhou-o também! Oh my god! O que é que isto faz? Estou um bocado confuso agora! O que é que isto faz? O que é que isto faz? O que é que estou a apagar? Estamos todos a brilhar! Oh! Estamos! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Não consegui empurrar a minha bomba! Ganhei! Eu tentei empurrar a minha bomba para o gajo e não deu, man! Filho da puta, pá! Aliás, de camara! Agora comecei eu a ganhar! Será que isto está a gravar a som? Não! Se isto não tiver a gravar a som eu vou matar-me! Eu mato tudo! Eu também! Eu mando um peido! Vai ser! Estou um bocado confuso agora! Estou um bocado confuso agora! O que é que... Eu estou num ponto de mandar um peido! Por favor, não o faças aqui à minha beira! Eu sei que nos caganins bovéticos antigos do meu outro canal ele fazia! Mas... A sério? Eu... Muita gente! Oh não! Vou destruir as coisas! Oh não! Tu apanhaste um murro! Oh flagrante! O que é que o murro faz? Sei lá! Vamos ser honestos, certo? Mas não estou num peru! Um peru! Não uma pera! Um peru! Oh sou eu e tu! Yes! Oh oh oh! Fora-se! Ganhei! Eu gosto mas é do verão! Pénis no chão! O que é? Já tens dois pontos! Tu ganhaste duas vezes? Yep! É a sério! Estou a ficar mesmo lixado com esta cena! Eu sou muito bom! Estás a ver! Estás-te como eu tentei não dizer as negras e consegui! Foi mesmo muito fixe! Foi mesmo muito não fixe! Foi mesmo muito não fixe! E cala-te! Desculpa mas eu gosto de ofender pessoas! Oh não! Oh não! E de vez em quando gosto de vilipendiá-las! Yeah! Eu próprio também gosto! Muito de vilipendiá-las! Isto é um capriculo! Não! Oh não! Assim não! Eu não bataste-te a ti próprio! És um bocado estúpido! Mas pronto! Estas bombas de fogo que nós apanhamos! Não é bombas de fogo mas tipo tudo! Acho que fazem com que tipo fiquemos super fortes! É assim uma coisa qualquer! Não é super fortes! E os patins metem-te super rápido com o Superman! Não é? Eu acho que sim! Eu acho que tipo faz com que aumenta a força da nossa bomba! Caraca! Mete a nossa bomba tipo aí mais longe! Man! Porquê que eu ainda só tenho uma bomba man! Estava metendo hoje! Oh não! Morte certa! Eu ainda não ganhei um man! Eu já dois! Grande bosta! É pá! Estás a jogar mal! Estou um bocado a jogar mal realmente! É pá! Fogo! Mas tu não ganhaste também! Quer dizer já ganhaste dois é verdade! Hummm! Pois é menina! E mais! Eu acabo por ter um grande anos! E um grande pênis! E como é que sabes? Andas a espiar-me enquanto eu tomo banho? Sim! Apanhaste-me! Caraças pá! Fernanda! Fogo! Nós somos mesmo muito bons atores! Ai somos! Uma caveira! Uma caveira! Pronto! Já consigo! Agora sou boa errada! Matei-me! O meu comando anda um bocado estranho! Mata! Oh não! Yes! Agora tenho tipo 7 bombas! 7000 bombas! Oh não! Oh não! Oh não! Ok! Onde é que tu estás? Eu morri! Morres também! Eu aposto no azul que eu sou do Porto! Eu aposto no vermelho! Não porque sou do Benfica! Mas sim porque o vermelho está a ganhar tudo! É verdade! Aliás! Tu é que tens mais pontos! Mas realmente! O vermelho tem mais um ponto que o azul! Ah! Aquela do azul é uma merda! O azul mata-se! Fogo! Tu sabias! Tu foste falar com o diretor das corridas! O caraças! E sabias que o gajo ia ganhar! O que é que isto tem a ver com corrida? Tem a ver com cala! E também tem a ver com o facto! E também com o azeite! E também tem a ver com o facto de eu ter um grande pênis! Também! É verdade! Realmente tu vi ontem e diz... Andas-me a espiar no banho? É! É pá! Eu pensava que era o único que andava a te espiar! Foi no banho! Foi no banho que eu espiei realmente! Morrei outra vez! Foi no banho! Foi! Foi no banho! Ah pois é! Foi no banho! Não tentes descobrir que não foi no banho! Porque foi no banho! Oh não! Calma! O que é que estamos a dizer mesmo? Sei lá! Uma das coisas não muito bonitas! Uma das coisas muito sensores! Vamos saltar! Oh não! Oh não! Oh my god! Oh my! Filha de uma puta! Oh! Não consegui! Esquece! Esquece! Onde é que eu estou? O que é que se passa meu? Estou um bocado confuso! Eu pensava que era o azul por alguma razão! Ok assim! Estas coisas de sal! Quem é que escolheu o mapa? Outra vez! Eu! Tu és uma porcaria! Não! Eu estou a cara! Não! Estou a mãe! Ou não! Ou não! Menta as bombas! Yes! Ganhei um! Mais dinheiro que Tiago! Iau! Mesmo assim eu vou ganhar! Tem calma que eu ainda só estou a aquecendo! Vais ganhar o caralho! F***! O que é que estou? Tipo dizer as neiras! Jodei um peito! Ah! Bom! É isso! É isso! Mas eu não sei porque é que dizer tipo... Merda merda puta! Tipo isso é o tipo de comédia! Oh não! Isso é o tipo de comédia que tu gostas mais! Olha! Eu estou sempre a matar-me! Para tu ganhares! Morrestes outra vez? És uma! Olha para isto! Ei! Eu encorrolei-me! Acaba a ir a dar assim uma cena de sorte qualquer! Olha Biu! Estou a andar bem rápido! Oh my god! Estava a andar tão rápido! A super velocidade! Com grande poder vem grande morte! Não! Por acaso é com grande... No Bomberman é assim por acaso! Por acaso é! Porquê? Porque eu fiquei com um boé de poderes que foi super velocidade e a morte foi grande! Mas não ficaste com super força! Não! Fiquei com super força porque não quis! O vermelho já está a ganhar! Olha! O vermelho vai nos ganhar! E o azul está com 0 pontos! Coitado! O azul está com 0 pontos! Coitado! Nós vamos ganhar o azul! Toda a gente vai ganhar o azul! Com a xixi e ganheta facada! É uma nova versão que eu estou a... Oh Caveira! Yes! O que é que te calhou? Eu acho que a Caveira tem uma cena aleatória que te dá uma... Não! Mete bombas à sorte! Mas isso és tu! Isso é agora! Porque há bocadinho a mim estava a meter super rápido! A Caveira matou-me! És um estúpido! Oh my god! Larga-me meu! Eu estou super rápido agora! Eu estou um bocado confuso! Já não sei quem sou! Ah! Está mesmo a meter bombas à sorte, man! O que é isto? Para de meter bombas à sorte, Caveira! Caracas, pá! A Caveira matou-me! Ok! Vou morrer! Vou morrer! O azul quem acabou-me! Man! Isto nunca mais acaba! Este jogo de Bomberman Man! Eu começo a ficar Man! Bomberman Man! Isto começa a ficar lixado com este Man Bomberman! Opa! Eu só sei que me estou a matar de propósito! Não te mates! Ok! Não te mates! Ah! Está boa porque tu mates! Porque tu mates é como se fosse testículos! Estás a perceber? Estou! Foi um trocadilho que eu fiz com uma boca! A sério? Foi to... Pensava que tinhas ir com o pênis! Não estou! Estás no... Eu estou invisível mesmo! Pênis! Oh não! Estou ali! Não! Estás a colar! Eu estou invisível! Eu não consigo ver-me! Matei o Vermelho! Acho que já percebi! A caveira nem sempre é boa! Ela agora pôs-me tipo super invisível! Onde é que tu estás? Morri já! A sério? Eu estava invisível! Não sabia onde é que estava! Uma bomba escondi o matou! Mas estava lá! Oh! E tu mataste-te a ti para pronto! Opa! Acontece a qualquer... Estamos todos com... Eu ia dizer que estamos todos com dois pontos! Mas não! Eu só estou com um! Mas para compensar! O Vermelho está com três! Portanto! É! Acaba por ser mais ou menos igual! Não! Uiii! Olhe-me a caveira! Ai não! Esqueci-me que a caveira nem sempre é boa! Filho de mão! Bem ao menos esta aqui por acaso é boa! Tenho que admitir! Ok! Uau! Apanhe os patins se não sou mais rápida! Aposto! Morri! Oh não! Eu estou sempre a morrer agora! Oh! Espera! Só estás tu e o azul! Yep! Vou ganhar agora esta! Esta aqui eu ganho! Caraca! Vou agora para a minha velocidade! Oh não! Oh my god! Ela quase que morria meu! Não tens atenção! Não apanhas a caveira! Ok! Agora temos concentração total! Ah! Filho de uma puta! Oh pai! Eu não consigo ganhar isto! Não! Até o azul está com 3 pontos! Eu gosto mas é de varal! Com a pila no chão! Então Tiago vamos tendo! Bah! Com a pila! Com a pila nas cuecas! Porquê que isso tem piada? Não precisa! Ok! Se calhar realmente! Pila! Mas quem é que diz que tem a pila nas cuecas? Oh não! Filho da puta! Oh não! 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 Eu fiquei com esse! Filho da puta! Ah! Ah! Tu consegues! Tu não me ganhas isto! Tiago! Olha! Eu mando tudo! Eu acho que só ganhaste os dois combates iniciais e depois não ganhaste bem nada! Ah não! Caveira! Morreu! Meteste uma bomba? Estúpida! Não! Eu não metia! Foi a caveira! Foi a caveira! Eu apanhei a caveira! Que camandre! Olha! O Azul matou-se! Tipo o Azul do nada ficou abrangente na sua bomba! O Vermelho ganhou já está com 4 mesmo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Filho da puta! Olha! 1, 2, 3, 4! Hahahaha! Porque é um número! Não! É um pênis! São 4 números! Não! Não! É um pênis! Já chega Tiago! Vamos parar de dizer as meninas! É melhor parar de dizer pênis! Porque pênis pode ser pênis! Pois é! Com vasos! Lol... Lol... xd... xd! oh não! Pff! O Vermelho gosta de pênis! Eu vou matar toda a gente! bothengeIZ но eu agora vou matar tudo! Eu vou pensar que a bomba tipo as vezes as bombas vão tipo por todos os lados mas ou tipo aquela que foi gigante as vezes as bombas são meio pequeninas! E depois... Depois arrebenta-te com o braço. Ok, quem é que vai ganhar agora? Tem que ser vermelho para assim acabar. Não. Eles estão os dois no mesmo sítio. Eles estão tipo... Olha, vai ganhar vermelho. Calma, calma. Oh my God! Agora pode ganhar um azul. Como nós sabemos, já vai acabar a malta. Porque se pensarmos bem, tipo, nem eu nem o Tiago vamos ganhar nenhum. Já não ganhamos há 500 anos, portanto... A verdade é que não é. Não é 500 anos. É 1 ano e 3 meses. Ah, está bom. Está bom então. Realmente está. Tem uma diferença, 500 anos. É verdade. Realmente é verdade. É imenso tempo. Pois é, Tiago. É de veras muito tempo. Olha, só estamos nós dois vivos. Neste caso, realmente não vai acabar agora. Ainda. Olha, a minha bomba não explode, olha. Agora também te está fazendo as bombas. Eu vou meter aqui outra. Eu às vezes meto bombas e elas não explode. Double explosion. Double explosion, yes. Ah, está bem meter aqui. E vou. Está bem ver. Oh no. Obrigado. Ei, amigo. Oh snap. Oh no. Oh yes. Mataste a ti próprias ou não. Ei bombas, vamos empurrar bombas. Oh, câmera lento. Slow motion. 2, 2, 4, 4. Ainda conseguimos ganhar, obviamente. Obviamente. Oh, eu tenho aqui caminho livre. Tu é que tens caminho livre. Porque tipo trocadilho. Não, não vi. Não? Não houve trocadilho? Não, foi só mesmo. Penis. Não. F***. Já morrestes. Tu já morrestes. Não ganhas. Ok, Tiago? Assim eles acabam. Ganham vermelho. Eu quero que ganhe o azul. Azul. Pam pam pam. Azul. Sai daí azul. Azul. Pam pam pam. Azul. Pam pam pam. Filho do... Ah pá. Morreu. Vermelho. Pam pam pam. Não. Vermelho. Pam pam pam. Azul. Azul. Não morreu. Eu. Pam pam pam. Olha. E o vermelho vai-se matar primeiro mesmo. Ou morrestes já. Ah tu estás invisível aves. Ah. Não é bem invisível. Estás todos aos termeliques. Mas o que é que o vermelho está a fazer? Mataste-te. Não. Ah ok. Onde é que estás então? Olha. Tu hoje estavas invisível aves. E pronto ganhou o vermelho. Opá. Filha da p***. Portuguesa. Exato. Bem. Ganhou o vermelho. Ah eu queria ser o cor-de-rosa. P***. 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 E porquê que estão ali outras cores? Amarelo. Verde. E nós não podemos escolher a nossa? Realmente que nois. Então opá. Pronto. Obrigado por mim isto não é? Não se esqueçam de deixar a comment like subscribe. E também digam que se querem ver mais carinho alfabético. E também toquem-se no banho enquanto pensou na minha voz sexy. Não. Nisso não. Mas agora a sério. Eu sei que isto são vídeos diferentes. Porque vídeo já vem em 14 minutos. 14 minutos também. Mas realmente são vídeos um bocado diferentes. Portanto vocês dizem. Ei. Sim. Queremos ver volta e meia. Ou não. Vocês não têm piada. Provavelmente não temos piada realmente. Mas vocês digam. Vocês é cavalinho. Vocês também quiserem ver. Cala-te pá. Obrigado por terem visto então. Não se esqueçam de deixar a comment like e subscribe. E vejo-vos no próximo Penis. Tchau. Tchau.